O Brasil está entre os 10 países que mais desperdiçam alimentos no mundo. Por ano, uma média de 41 mil toneladas de comida são jogadas fora, o suficiente para alimentar milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Para mudar esse quadro, as atitudes são bem simples. Há vários motivos para o Brasil estar entre os 10 países que mais desperdiçam alimentos no mundo, desde a produção em excesso, passando pelo transporte de distribuição desses alimentos. O maior vilão do desperdício é, analisando a cadeia produtiva, o varejo, supermercados, restaurantes, as feiras também acabam tendo um desperdício grande. Hoje temos aproximadamente 7 bilhões de pessoas no mundo, e a estimativa é que em 2050 seremos 9 bilhões. Enquanto isso, 1 bilhão de pessoas não tem acesso adequado e sofre com a desnutrição. O comportamento das pessoas precisa ser mudado no sentido da quantidade de alimento que a gente compra, o quanto a gente desperdiça dentro da nossa própria casa. E esses pequenos desperdícios que fazem o volume do total de desperdícios que a gente vê aí dados altos. A unidade do Mesa Brasil de Taubaté arrecada cerca de 20 toneladas de alimentos por mês. Todas as manhãs, de segunda a sexta, seu Alvarino e João Gabriel recolhem as doações. Hoje, a coleta foi no mercado municipal. Somente aqui, 32 feirantes colaboram com o programa. São bananas, tomates, goiabas e diversos outros produtos que não teriam mais tempo de ser comercializados e acabariam estragando. Fazendo sim, estou ajudando os povos, ajudando quem está precisando. E quanto que a gente fica com esse restinho, a gente joga fora. Estão mandando para lá e aproveitam o que poder e mata a fome de muita gente. Nesse mercado tem bastante fartura, normalmente sobram algumas coisas. E a gente tem esse hábito de fazer essas doações, tanto para o Mesa Brasil, quando a gente começou, tem outras instituições também que a gente ajuda. É normal, muitas pessoas aqui fazem isso. E a gente vê que com esses produtos que para a gente não tem mais utilidade, alimenta muitas pessoas ainda. As crianças da creche recebem quatro refeições. E os maiorzinhos, como é no contraturno escolar, o projeto Espaço Amigo, então quem chega de manhã toma o café e almoça. E os que vêm para o período da tarde, almoçam e tomam o lanche. Então é um ato até de gratidão, não sabe? Por a gente ter essas condições e ver tanta gente passando necessidade. A gente vê aqui, principalmente no momento atual, cada semana aumenta a gente pedindo as coisas, pegando as coisas no lixo. Então, tendo condições de fazer isso, não custa nada. A gente faz de coração. Vamos mais uma vez ao plantão da redação. 30 taxistas de São José dos Campos participaram de uma manifestação para cobrar respostas da Prefeitura sobre a regulamentação e fiscalização do aplicativo Uber, que funciona na cidade há aproximadamente três semanas. O protesto aconteceu em frente à Prefeitura Municipal. Será agendada uma reunião com os taxistas na Secretaria do Transporte para discutir o assunto. No próximo domingo, do dia 11, será realizado em Taubaté um evento beneficente, Futebol Solidário. Um jogo entre os amigos do Gilcinho e os amigos do Miller, no estádio da União Operária. Miller é ex-jogador da seleção brasileira e Gilcinho é o ídolo da história do Esporte Clube Taubaté. Os ingressos podem ser trocados por um quilo de alimento não perecível e as doações serão distribuídas às entidades sociais. Gisele Ferri, repórter setorial. E agora você fica com a previsão do tempo. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou que a expectativa de vida do brasileiro nascido em 2015 é de 75 anos. As informações são usadas como parâmetro para o fator previdenciário no cálculo das aposentadorias. Acompanhe agora a continuação da entrevista de hoje. O repórter setorial conversa com a psicóloga Raquel Vila Alta sobre a busca pelo corpo perfeito. A psicóloga Raquel Vila Alta está hoje aqui com a gente, avaliando essa história da busca do corpo sarado, principalmente no verão, quando as pessoas ficam mais expostas, práticas em praias e piscinas e tudo mais. Aí a turma gosta demais da academia, de malhar, de buscar os botoxes da vida, as reparações plásticas. Eu penso que na academia a coisa seja mais saudável do que a busca desses recursos mais artificiais ainda. Eu acho difícil categorizar o que é saudável e o que não é saudável, porque isso é uma questão bastante relativa. Aquilo que causa sofrimento para a pessoa, então a gente pode entender que não é saudável. De repente o que causa sofrimento para mim não causa para você. Então o que é saudável para mim pode não ser para você. Quer dizer, para a pessoa que se sente mal por força de estar um tanto mais gorda e tudo mais, é um sofrimento. Isso aí pode ser até saudável repará-lo através de alguma prática. É, o que a gente indica, sempre que existe um estado de sofrimento, independente da questão, é interessante que a pessoa procure uma ajuda, então um psicólogo, um nutricionista, que agora são profissionais que estão muito em voga no mercado. As pessoas buscam não só por conta de dietas visando redução de peso, enfim, mas também aderindo a um estilo de vida mais saudável. Eu acredito que qualquer tipo de prática física, mesmo que o objetivo inicial seja por um objetivo estético, é uma proposta estética, eu acredito que qualquer atividade física, ela é interessante de ser realizada, ela é importante de ser adotada, porque o corpo humano, ele não foi feito para ficar parado. O nosso corpo, ele é feito para ser sentido, para ser tocado, para ser cuidado. E esse conceito de corpo sarado também é relativo, porque, por exemplo, essas modelos que são obrigadas a ficar quase esqueléticas, para muitos são esteticamente corretas, para outros estariam dentro de um padrão de exagero. Sim, exatamente. Eu acho que existe uma ideia de que há um ideal de corpo, ou um corpo ideal, não sei qual que vem primeiro, mas parece que existe um grupo de pessoas que vão em busca desse ideal. Mas a gente sabe que cada corpo tem um formato, a gente sabe que não na psicologia, no consultório, quando a gente trabalha essas questões, não necessariamente a gente está cuidando do corpo biológico, mas muitas vezes o corpo biológico não é o corpo mentalizado. Então, aquilo que a pessoa imagina não necessariamente é aquilo que ela tem. Então, na psicoterapia, por exemplo, às vezes a gente vai lidar muito mais com a imagem que a pessoa tem do corpo do que o corpo de fato dela. Por isso que é uma coisa muito relativa. Nós estamos falando também dos modelos, né? E muitas dessas moças acabam se queixando de anorexia, né? Porque para manter aquele feitinho, né? Que é ditado como correto para quem trabalha nessa área, elas acabam comendo e regurgitando a comida várias vezes e acabam se virando uma piscose, sei lá. Eu não sei o que vem primeiro. A carreira de modelo e aí por conta do meio, talvez um transtorno alimentar acaba se desenvolvendo. ou se a pessoa já tem uma tendência da personalidade dela ou um perfil de uma restrição alimentar e aí ela acaba se interessando por uma profissão que trabalha diretamente com a aparência. Então, todas as pessoas que têm esse foco, uma profissão voltada para a aparência, para a estética, que têm essa exigência, eu acho que é sempre interessante ter um acompanhamento profissional em volta. Porque às vezes o que vem antes era o transtorno alimentar em si. A pessoa, de repente, já vinha demonstrando alguns sinais, já vem com uma dieta bastante limitada, horários muito grandes entre uma refeição e outra. e daí ela acaba se interessando por essa carreira. Então, é sempre interessante que uma pessoa que já esteja nesse meio procure um acompanhamento profissional. Raquel, aí vem a reação das gordinhas, né? As plus sizes que estão tão em moda atualmente. Elas estão dentro de um ambiente de revolta ou de acomodação diante de uma dificuldade de chegar ao chamado corpo sarado? Eu acho que essa é uma questão muito individual. Por um lado, como eu falei, o corpo é um veículo social. Então, através do corpo, o mundo, a sociedade, o ser humano, ele vai demonstrando aquilo que está dentro dele, os sentimentos, as revoltas, aquilo que ele acredita ou não. Então, eu acho que todo movimento social, ele só vem para agregar. Eu não vejo que seja um movimento de acomodação. Mas eu acho que é muito mais uma forma de expressão, uma forma de lutar por algo ou de lutar contra um ideal que, de repente, possa existir. Na psicologia, você, por exemplo, recomenda que as pessoas façam algum exercício físico, adotem alguma postura em busca desse ideal do corpo sarado? Quando a gente trabalha a mente, não tem como a gente não trabalhar o corpo. Mente e corpo, eles estão sempre muito ligados. Então, muitas vezes, a gente começa trabalhando algumas questões mais mentais, mais sentimentais, e naturalmente, a pessoa vai assumindo um cuidado com o próprio corpo, porque ela vai sentindo que um não funciona sem o outro. Então, muitas vezes, não vem nem exatamente do profissional essa recomendação. A conscientização vem da própria pessoa, o que eu acredito que tem um peso maior, porque vindo da própria pessoa é um ganho muito grande que ela vem apresentando no processo dela, de autoconhecimento, principalmente. Psicóloga Raquel Vilalta, muito obrigado por ter nos ajudado a refletir sobre o tema. Segue o Repórter Setorial. Nesta edição, você viu. Vale do Paraíba é destaque em desperdício de alimentos. Brasil sai do vermelho pela primeira vez em 18 meses. Projeto Cultural muda a vida de crianças e adolescentes em Pindamonhangaba. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever todas as nossas reportagens em reportersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, facebook.com.br. Repórter Setorial. Dê uma passadinha também no nosso Instagram e no nosso canal no YouTube. O endereço no YouTube é youtube.com.br Repórter Setorial. Temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia e aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho verá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto